Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sabaquim na barata A galera começou a dançar E passou a menina mais linda O meu coragem é que não sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sabaquim na barata A galera começou a dançar E passou a menina mais linda O meu coragem é que não sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Opa! Eu te pego, ai, se eu te pego Aplausos